Salve, salve família! Olha aqui que nós vamos fazer um videozão hoje Tiger! Oi, tudo bem? Salve, salve família! Olha aqui que nós vamos fazer um videozão hoje Tiger! Oi, tudo bem? Tigerzona Chama pai? Só vamos que vamos Que viagem, hein? Que viagem, hein? Yuuu! Olha, esse jeito dela andar, mano, é bem diferente, mano Dá a maior diferença da porra É Ele é mais privado, mano É Caralho, viado Mó estética diferente, tá ligado? É Mas fica do outro videozão, amigo Tá ligado? É 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 Os freios família, estou acostumado com o da Brembo, aí o que acontece? Aí o tempo de resposta do freio é diferente, mano, da Brembo, mas é louco, olha a falta do costume, parça. É diferente, parça. É lá de finalzinho, dá um pouquinho mais que a F, mano, é essa a diferença. Vamos lá, vamos lá. Caralho, mano, chave, você é louco. Depois de resposta dela... Vamos abusar, né? Vai tomar uma fechada em corredora aqui. Ela tá com o guidão um pouquinho prolongado, família. Porque o dono dela tá aqui na minha garupa aqui, ele é alto, tá ligado? Aí fica melhor pra ele. Ok. Olha o jetão, entrando, você tá certo. A viseira fechando... Então, vamos lá. Caralho, o barulho no bagulho é chave, família Caralho, o barulho no bagulho é chave, família Se fosse na minha eu tinha cortado Caralho, o barulho no bagulho é chave, família Caralho, o barulho no bagulho é chave, família O pessoal vem em dois aqui, esquece O maluco vem em dois Caralho, o barulho no bagulho é chave, família Caralho, o barulho no bagulho é chave, família É por causa da pastilha? Acorda caralho Amigão, um pouquinho pra lá, fazendo favor? Caralho Os caras não dá passagem, parça, não dá mano Parça? Caralho, dá pra viver hein? É que tipo, eu tô acostumado com o tempo de resposta já inicial, tá ligado? Ela já deu pra perceber que o tempo de resposta já é no finalzinho É no 5 mil, né? Ela dispara É então, não dá pra perceber que do nada ela pega, vai tipo, dá um arranque Vai filho de Deus Vai filho de Deus, vai 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 filho de Deus, vai vai Vai, foi, foi, foi Vai, foi, foi Vê, foi Vai, foi Cante a참 que Vê, foi É, foi Foi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O coração de São Paulo. Tchau, tchau. Tchau. 15 minutinhos, parceiro. Tchau. 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 Tchau.